A greve dos caminhoneiros em todo o país. Um funcionamento de hospitais está ameaçado por conta da falta de oxigênio. Porto Alegre decretou situação de emergência. Não há combustível. No Paraná, três montadoras estão paradas por falta de peças. No norte do estado, este hospital cancelou cirurgias marcadas. O estoque de oxigênio está baixo e só casos de emergência serão atendidos. Na região de Cascavel, cooperativas de suínos e frigoríficos estão parados. Em Carambei, produtores estão jogando fora o leite. A paralisação também afeta o porto de Paranaguá, o maior exportador de produtos agrícolas do país. Desde segunda-feira, nenhum caminhão entra no pátio. A movimentação de grãos teve queda 27%. Em Santa Catarina, barcos de pesca e até tratores foram usados em manifestações de apoio aos caminhoneiros. No sul do estado, eles tentam impedir que carros de passeio façam o transporte de mercadorias. A tensão aumentou e uma equipe de jornalismo da Record TV foi hostilizada em Jaguaruna, no litoral. No Rio Grande do Sul, a estação de lixo da capital esgotou a capacidade de armazenamento. São mais de 4 mil toneladas de lixo acumuladas que já deveriam estar no aterro sanitário, em outra cidade. Mas nada saiu daqui por causa dos bloqueios na BR-290. Em alguns supermercados, os clientes encontraram prateleiras vazias. Foi o resultado de um dia com um movimento 200% acima do normal. Já não tem mais pão, né? Muita coisa a gente já não está encontrando. Isso é um sinal que o pessoal está todo mundo preocupado, porque não se sabe o que vai acontecer. É uma contagem regressiva. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o estoque de oxigênio vai acabar no fim de semana. Por dia, os pacientes consomem 3 mil metros cúbicos do gás. E o último carregamento chegou na terça-feira. Também começam a faltar medicamentos e comida. A nossa demanda de produtos perecíveis, ela não está sendo entregue. Então a gente está tendo que fazer adaptações no cardápio para poder manter a alimentação. Se até segunda-feira a gente não conseguir resolver essa situação, é provável que a gente tenha que suspender as refeições, pelo menos dos funcionários. Obviamente, né? Dos pacientes a gente não tem como fazer isso, tem que achar uma solução. Pois é uma preocupação geral. Nos postos do Rio de Janeiro também não há mais combustível. E a partir de hoje, as montadoras de carros vão parar a produção por falta de peças no maior porto do país. No litoral paulista, barcos de pesca se uniram aos grevistas e tentaram interditar por quase duas horas o canal do porto e a travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Na avenida que leva ao porto, nenhum caminhão. Este só foi liberado porque carregava alimentos para pacientes de um hospital. Tem que se unir, tem que ajudar e não pode deixar continuar desse jeito. Em alguns terminais portuários, faltou combustível para operar as máquinas. Desde segunda-feira, os grevistas montaram um acampamento aqui, em um dos principais acessos ao maior porto da América Latina. Em Minas Gerais, a maior montadora de automóveis paralisou a produção nesta quinta e sexta-feira, antecipando o feriado de Corpus Christi. No Rio de Janeiro, um grupo de manifestantes se reuniu em frente à refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e bloqueou a entrada e saída de caminhões. Eles contaram com o apoio de cerca de 400 taxistas e motoristas de aplicativo. O transporte de passageiros também foi prejudicado. Menos de 60% dos ônibus circularam e o BRT, Sistema de Ônibus Expresso, teve metade da frota funcionando. Os produtos que conseguiram chegar aos supermercados tiveram alta nos preços. O quilo da batata inglesa era R$ 1,30. Agora sai por seis vezes mais. Não levam, o problema é o consumidor não levar a batata. Nos pequenos mercados, o desabastecimento já é visível. A falta de combustível causou até uma briga. Um homem tentou levar um galão de gasolina para casa, o que é proibido, se não for o recipiente autorizado pelos órgãos responsáveis. Mais da metade dos postos de combustíveis do Rio de Janeiro estão com as bombas secas. A cidade já tem um dos preços mais altos da gasolina. E nesta semana, alguns empresários quase dobraram o valor. O administrador deste posto disse que o tanque deveria ter sido reabastecido na última segunda-feira. E mesmo com o fim da greve, a solução não será imediata. Eu acredito que no mínimo uns três ou quatro dias de logística aí, porque imagine atender todos os postos secos. Vai depender da malha rodoviária para poder fazer as entregas. E aí vai ficar meio difícil. Acho que uns quatro dias, pelo menos. E olha nas imagens feitas agora de manhã pelo helicóptero da Record em Brasília. É possível ver a fila quilométrica de carros por conta da paralisação dos caminhoneiros. São centenas de veículos e muitos ônibus parados. A gente vê a imagem. Alguns motoristas desistiram e fizeram um retorno. Policiais rodoviários federais tentaram, tentavam negociar com os manifestantes pela liberação da pista. E agora o aeroporto de Brasília anunciou que as reservas de querosene acabaram agora de manhã. Ou seja, os aviões que precisarem reabastecer não vão poder pousar no Distrito Federal.